Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Tô morrendo de saudade, não vejo a hora de voltar pra escola, de estarmos juntos na sala de aula, fazendo as atividades bem pertinho, né? Mas enquanto isso não acontece, fazer o que? Temos que ficar por aqui mesmo, né? Então, na atividade de arte dessa semana, nós vamos falar sobre desenho criativo ou desenho de imaginação, né? Vocês sabem o que seria um desenho criativo ou um desenho de imaginação? É aquele um que a gente não copia de lugar nenhum, aquele um que está na nossa mente, que está na nossa imaginação, tá? Nós imaginamos e colocamos no papel. Eu trouxe alguns exemplos de desenhos criativos pra vocês, pessoas bem criativas que criaram os desenhos. Vamos ver os exemplos? Olha aqui. Com a mão, a pessoa, com a mão, ó, dá pra fazer o patinho. Este daqui também, com a mão, ó, fez um unicórnio, olha que lindo. Aí vai da criatividade de cada um, a pintura, a cor, a crina, tudo, aí vai da criatividade. O próprio nome diz, né? Desenho de imaginação ou criativo. Olha esse outro, também, na forma da mão, conseguiu fazer uma girafinha. Esse outro também, um outro modelinho de girafinha. Olha aqui, fez, acho que é uma galinha, né? Uma galinha e uma outra girafinha. Aqui são outros desenhos também, utilizando a mão, ó. Aqui, utilizando números, ó, com o número 3, dá pra gente fazer um coelhinho, seguindo o passo a passo. Com o número 2, dá pra fazer o tubarão, seguindo o passo a passo, ó. Vamos também falar de desenhos onde a criatividade é muito usada. São os desenhos de Romero Brito. Romero Brito é um artista brasileiro e os seus desenhos são muito criativos, muito elaborados, muito bem desenhados. Eu sei que vocês conhecem muito bem Romero Brito. Teve alunos que me mandaram desenhos, fotos de desenhos, vídeos de desenhos que fizeram enquanto a gente não estava trabalhando. Outro de Romero Brito. Observem os detalhes do desenho, olha. É um cachorrinho, tudo bem, mas é um cachorrinho muito bem criativo, né? Ele usou muitos detalhes. Aqui são outros também de Romero Brito. Mais alguns, ó. E vamos à atividade. Após ter mostrado vários exemplos de desenhos criativos, é a sua vez de criar. Faça um desenho bem criativo. Utilize desenho. Vocês podem utilizar colagem de materiais diversos que vocês tiverem em casa, tá? Crie a sua própria obra de arte. O artista é você. Então, se vocês quiserem, vocês podem fazer a reprodução de algum dos desenhos que está na aula. Mas eu gostaria que vocês fizessem o desenho de vocês, que vocês criassem, tá? Então, vocês podem utilizar o desenho e fazer a colagem também. Façam essa atividade no caderno de arte, tá? Bom trabalho. Até a próxima aula.